Olá galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje para dar continuidade àquele vídeo que a gente fez falando sobre os melhores controles na minha opinião. Então, não poderia deixar de falar também daqueles que eu considero os piores controles que eu já joguei na vida. Bom galera, nesse vídeo eu vou ter que começar ele com dois controles que eu não tenho mais. Então, eu vou mostrar imagens dele para vocês verem, porque infelizmente eu não tenho mais desses controles para mostrar para vocês. Eu já me desfiz deles aí. Então, vamos começar com eles aí. O sétimo colocado é o controle do GameCube, cara. Pô, tem gente que gosta e tudo mais e coloca ele até como um dos melhores controles, mas eu particularmente não consigo achar isso. Os botões são mal colocados, eles são meio estranhos, cara. É um botão no meio, o botão A, é o X e o outro ovalado. Aqueles analógicos ali abertos embaixo, cara, que coisa louca, cara. O segundo analógico, então, não tem nenhuma proteção em cima para o seu dedo. É muito ruim, cara. Os gatilho é de cima, né? Tem três em cima, em vez de ser quatro. Ele tem três botões em cima e, cara, é muito ruim jogar aquilo ali. Ele encaixa na mão de um jeito estranho, você não consegue ter uma boa empunhadura com ele. Então, é um controle que eu particularmente não gosto mesmo. Então, esse aí é o meu sétimo lugar. O sexto colocado também é outro controle também que eu não gosto nem um pouquinho. E eu também, infelizmente, não tenho mais ele. Eu passei logo ele também porque não dá, cara. Esse controle é muito ruim. Inclusive, ele foi relançado agora para o Xbox One para algum louco que goste dele e queira jogar com ele. Eu estou falando do controle Duke, o primeiro controle que saiu para o Xbox Cachotão. Aquele controle é horroroso, é um dos piores que eu joguei na minha vida. O direcional de cruz dele é horrível, cara. Os botões dele ali são ruins, são duros. Eles são mal colocados, eles são tortos. Os analógicos são muito grandes, são muito moles. Você não tem precisão alguma com aquilo. Aquele controle na mão de uma criança é até piada, cara. A criança não consegue nem segurar aquele controle. Na mão de um adulto já fica ruim. Imagina na mão de uma criança, cara. Ficou horrível aquele controle. O controle é pesado. Ele é desconjuntado. Os botões são tortos. Ele é muito ruim. É muito ruim em todos os aspectos. Ele não serve para nada. Não serve para jogo de luta, não serve para jogo de 3D, não serve para nada. É uma verdadeira vergonha esse controle. Tanto que a Microsoft correu logo, consertou, mudou tudo e fez aquele controle maravilhoso que é o modelo S, que inclusive ele estava na nossa lista dos melhores. Se você não viu, dá uma conferida lá. Tá bom? Então esse aí é o meu sexto lugar. O controle Duke do Xbox, que é horrível. Bom, galera. O quinto colocado é um controle que eu tenho ainda e posso mostrar para vocês. É o controle do Dreamcast. Olha o tio John fazendo polêmica. Tem gente que gosta desse controle, que adora. Ele vai falar, poxa, tio John, o controle do Dreamcast é bom, é inovador. Pô, eu concordo com você. Ele é inovador em diversos aspectos, né? Por exemplo, ele trouxe os gatilhos analógicos, que é uma coisa que não é tão inovadora, porque já veio do controle do Saturno esses gatilhos analógicos, né? Para jogos de corrida, né? E empunhadura para jogos de tiro também, né? A mesma empunhadura do controle 3D do Saturno. Ele tem dois encaixes aqui, né? Para você colocar o seu VMU e também o seu puro, puro, puro pack. Para vibrar o controle, né? O controle de vibração dos jogos. Tem até linha, que é uma coisa realmente que foi inovadora. O memory card dele realmente é algo inovador. Mas vamos analisar o controle. Bom, o analógico, ele é... Vocês podem ver aqui, ele é meio boleado na parte de cima. Ou seja, o seu dedo, ele fica escorregando, cara. Aqui quando você vai jogar um jogo de aventura, o seu dedo começa a ficar suando. O seu dedo começa a escorregar. Sem falar que o analógico, ele não é nem de longe tão preciso quanto o do Saturno. O do Saturno é muito superior a esse aqui, em precisão. Ele é meio molengo, não é tão bom quanto o do Saturno. O direcional de cruz, então, pode ver que ele é alto pra caramba, cara. Ele é uma cruz. Verdadeiramente uma cruz alta pra caramba. Isso aqui pra jogos de luta parece que não faz diferença, mas faz. Cara, ele não é muito preciso pra jogar jogos de luta. Muita gente tem muita dificuldade de jogar com esse controle, né? Os botões são até bons, tem uma boa rigidez, né? Faz um barulhinho legal, é bom de apertar. Porém, vocês estão vendo que só tem quatro. E o padrão que foi estabelecido pela Sega no Mega Drive e no Saturno eram seis botões em linha. E eles botaram só quatro. Isso foi uma tremenda, uma sacanagem, cara. Eu odiei esse controle a primeira vez que eu vi justamente por causa disso. Falei, cara, dê os outros dois botões, tem que ter o Z e o C. E não tem, cara. Então você tem que se virar nos 30. Fazer igual você fazia no Super Nintendo, utilizando dois botões aqui em cima, botando os MAD lá em cima. Fazer uma configuração danada. Sem falar que já estávamos na transição, né? Dos jogos 3D. Outra coisa que faz falta nele é um segundo analógico. Então um jogo de tiro como Quake 3 é um verdadeiro malabarismo para jogar. Você tem que jogar mais ou menos como seria um teclado e mouse. Aqui vira as setas e aqui seria o mouse. Não é uma coisa impossível de jogar, né? E aqui em cima vira o tiro, né? Granada. Não é impossível de jogar. É até bom de jogar essa configuração. Eu gosto de jogar com ela. Porém, é evidente que ficou faltando aqui o melhor trabalho da Sega para pensar. Pô, cara, a gente precisa de um segundo analógico. Até porque já existia o controle do Playstation 1, o DualShock, com dois analógicos. Por que diabos a Sega não botou um segundo analógico? Uma coisa que eu não vou entender até hoje, né? E por que diabos esse controle não teria seis botões? Se ele tivesse seis botões e dois analógicos, seria um dos melhores controles do mundo. Só ficaria a pimba, né? Quanto ao direcional de cruz e o analógico não ser tão preciso. Mas já ajudaria pra caramba. Uma pena. É um controle que tinha muito potencial. É bom, mas ele não é dos melhores. Tá aqui na galeria dos piores, na minha opinião. Bom, se nós tivermos o E-Mote, né? E o Nunchoke como um dos melhores controles, o mesmo a gente não pode dizer sobre o controle clássico do Nintendo Wii, cara. Esse controle aqui foi feito pra você jogar ligado no E-Mote. E, cara, eu vou falar com sinceridade, cara. O padrão escolhido, né? Não foi muito bom. Acho que esse aqui é o primeiro modelo. Ele não é tão legal. O direcional dele é muito baixo. Você não tem uma boa precisão. Os botões de cima, você vê que ele tem gatilhos e tem também botões clicáveis. Porém, olha a posição que eles colocaram os botões, cara. Você tem que jogar assim, ó. Cara, é impossível. Você não consegue jogar isso aqui direito. É muito ruim. Ele só tem quatro botões embaixo, como é o padrão, né? Dessas gerações que vieram, né? Quatro botões apenas embaixo. E dois analógicos copiando o design que eu considero ruim do Playstation. Porque são os dois analógicos um do lado do outro, com os dedos esbarrando no outro aqui. Então, é realmente um controle desconfortável. Não é tão bom assim para jogos de luta, por causa do direcional que é meio baixo. Jogos 3D também não fica tão legal, porque são muitos juntinhos analógicos, né, cara? E esses botões aqui em cima realmente complicaram demais. Teve outras revisões desse controle, com os botões, com quatro botões para jogar com dois botões assim, como é o padrão do Playstation e do Xbox. Ficou muito melhor. Tem uma empunhadura também. Outra coisa que esse controle não tem, empunhadura, cara. Olha só. Você controla ele. Ele é pior do que o do Super Nintendo, cara. Você não tem onde segurar. Então, você não tem empunhadura nenhuma. É empunhadura zero para você jogar isso aqui. Então, quer dizer, teve outras revisões que saíram com grips aqui para você segurar no controle legal. E essas revisões, sim, esses são bons. Agora, esse modelo aqui realmente é um dos piores controles que eu conheço. E aí chegamos à medalha de bronze dos controles ruins, né? Na minha opinião, pelo menos. E quem poderia estar no terceiro lugar? E, na minha opinião, o terceiro pior controle que eu conheço é esse aqui, ó. O controle do Nintendo 64. É que tem gente que vai reclamar. É normal, né, cara? Mas, como eu falei, nesses dois vídeos, é a minha opinião, cara. É a minha opinião, né? É essa. Cara, o direcional de cruz é duro. Esse controle aqui é original, cara. O direcional de cruz, ele é muito duro. Você tem alguns jogos de luta no Nintendo 64. E esse direcional não ajuda em nada. Em Mortal Kombat é um sofrimento para você fazer alguma coisa aqui nesse direcional duro. parecido com o do Super Nintendo. Ele é muito baixo. Você quase não sente ele apertando. E é muito duro. Muito duro. Muito ruim. Aqui nós temos seis botões. Opa, maravilha. Seis botões. Sendo que o A e B são destacados. Eles são maiores do que os outros, né? Esse daqui seria para fazer os movimentos de câmera nos jogos. Seria como se fosse um projeto de um segundo analógico aqui. Mas, em jogos de luta, ele pode ser usado como os seis botões. Como em Mortal Kombat, né? Então, você tem aqui até uma opção para jogar, né? No Quillia Distinct e no Mortal Kombat. Porém, por esses dois botões aqui maiores serem destacados demais, você acaba na hora da jogatina, o seu dedo não consegue reconhecer legal onde está legal. Então, só com muito treino, com muito acostumado, acostumando muito para você não se confundir. Sem falar que os botões são muito baixinhos. Então, você quase não sente. A mesma coisa são os LR também. São muito baixinhos, né? Eu não gostei tanto deles também por causa disso. Outra coisa é o design que eles optaram por controle para o direcional analógico. Também você vê, você tem uma empunhadura para o direcional de cruz e outra para o analógico. Cara, como é que joga isso? Eu estou pensando até hoje qual o jeito correto de jogar o jogo de Nintendo 64. Deve ser assim, ó. Porque você tem aqui o botão de trás, né? Para você apertar o analógico e aqui. E os botões você deve apertar com a boca. Não é possível. Que design foi esse? Quem é que fez esse design, cara? Quer dizer, você é obrigado a jogar. Ou assim, e de repente assim. O problema é que tem jogos que usam os dois ao mesmo tempo. Então, você tem que ficar assim, trocando. E essa empunhadura atrapalha na hora da ação você trocar assim, ir para um lado e para o outro. É muito ruim, cara. Muito ruim. O design é ruim. O controle, ele tem até uma boa pegada. Porém, esse analógico deveria estar aqui, né? Porque aí você tenta fazer como eu tento fazer. Jogando assim e assim. Com essa empunhadura aqui, ó. O dedo tem que ficar esticado. Não é tão legal, né? Você tem que jogar... Até porque se você jogar aqui, você perde o botão. Você tem que jogar assim. Com o dedo esticado. E não é tão legal, né? Mas é um controle, tipo assim. Muita gente gosta. Muita gente acostumou com ele. Eu, particularmente, não gosto. O direcional de cruz é muito ruim. O analógico estraga com uma facilidade enorme. O meu, como vocês estão vendo ali, ó. Ainda está durinho. Está bonzinho. Mas ele risca. Ele faz barulho. Ele é duro. Ele não tem precisão. Ele não é um analógico preciso, como de outros consoles, né? É um analógico muito ruim. Muito vagabundo mesmo, esse analógico aqui. Não gostei mesmo dele. É muito ruim mesmo. Mas é um controle que muita gente gosta, muita gente conheceu. E está aqui no meu terceiro lugar dos piores controles que eu conheço. Bom, a medalha de prata dos piores controles vai para um controle, né? Que, cara, no último vídeo, ele... Esse console, ele foi eleito, para mim, né? Por mim, o melhor controle de todos os tempos. E agora, nessa lista, ele tirou... Quase tirou o primeiro lugar. Quase. Ele só não tirou porque o primeiro lugar não tinha como. Não tinha como vencer ele. O segundo lugar é esse controle do Saturno. É o primeiro modelo do controle do Saturno. Você conhece ele? Esse controle é horroroso. É horroroso. Assim como o primeiro modelo do Xbox, esse controle é tudo de ruim. Ele tem uma empunhadura estranha. O controle é meio oval, como vocês estão vendo em cima, né? Ele é meio estranho. O direcional de cruz dele é muito ruim. É o extremo do horrível. Você não consegue fazer absolutamente... Você não consegue fazer um Hadouken nesse controle aqui. É muito ruim. Sem falar que você bota pro lado, o controle e o boneco pula. Você vai botar pro lado, o boneco abaixa. É muito ruim. Parece que ele é meio torto. Então, parece que não funciona muito bem. E tem seis botões, né? O que é bom, porém, os botões são meio duros, né? Ele segue o padrão do Mega Drive, porém, de uma forma muito pior. Temos aqui os LRs. Eles são muito baixinhos. Você quase não sente eles clicando aqui. O controle é leve. Ele tem isso de bom. Porém, cara, a pegada dele, a empunhadura dele é ruim. O direcional de cruz é muito ruim. Os botões são meio duros. E os LRs são... Cara, quase você não consegue atingir eles. Porque eles são muito baixinhos. Você no meio da jogatina aqui, ó. Você erra, às vezes. Você aperta aqui, você aperta aqui. Porque tu nem sente. Porque eles são rente ao plástico aqui do controle. Então, você fatalmente vai acabar errando. Apertar errado aqui, onde deve apertar. Então, realmente, é um controle que eu não gosto, né? É um controle que, particularmente, eu não gosto. Ainda bem que o Saturno teve outras duas revisões. Que é o controle que veio o seguinte, depois dele, né? Aquele controle muito melhor, né? Com direcional muito bom. E depois o 3D, que eu considero o melhor controle do mundo. Mas esse aqui, realmente, é ruim demais. Bom, galera. O primeiro lugar foi difícil. Mas, cara, não teve jeito. Teve que ser ele mesmo, cara. Bom, eu tô falando pra vocês do controle do Master System, cara. Esse controle não tem o que salvar nele. Não tem. Nada salva nele. Ele é um controlinho retangular, como vocês estão vendo. Ele não tem empunhadura alguma. A empunhadura é absolutamente zero. Você encaixa ele na mão de algum jeito estranho aqui e tenta fazer uma empunhadura com os dedos aqui pra poder equilibrar ele na mão. E é muito ruim, porque aos poucos vai saindo o dedo da posição e você não consegue apertar mais nada. Ele tem dois botões. Dois botões eu vou dizer que até são gostosinhos de apertar. Porém, eles são muito altos. Eles são mais altos do que deveriam. Então, isso parece que não. Mas em jogos de precisão, como Ninja Gaiden e outros mais, você sente que esse atraso que vai ser causado pelo tamanho do botão, o tempo que você vai demorar pra apertar ele até o final, incomoda e atrapalha. Até na hora da correria, assim, tudo mais, você vai ver que isso atrapalha. Então, ele tinha que ser um pouquinho mais baixo. Ele tinha que ser um pouquinho mais preciso. Você também, pra apertar até o final, ele praticamente tem que entrar ali no case do controle. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas ele tem que praticamente entrar pra poder fazer o acionamento ali, ó. Ele tem que praticamente entrar no plástico. Isso é muito ruim, cara. Ele não deveria ser isso. Ele deveria ser um pouquinho mais alto. Ele deveria ser só um pouquinho, assim, pra poder pegar legal a estrutura, né. E outra coisa que é o pior dele, e é reconhecidamente uma das piores coisas dele, é o direcional de cruz dele, que na verdade não é uma cruz. É um quadrado, né, com oito direções. Complicado, cara. É complicado falar desse controle, cara. É um controle que tem uma nostalgia. Muita gente conheceu os videogames jogando no controle do Master System. Mas a grande verdade é que a maioria preferia jogar isso aqui fora e pegar um controle de Mega Drive e espetar no Master System. Essa que é a verdade, né. A maioria de nós ignorava completamente esse controle e jogava com o controle de Mega Drive. Porque o Master System ainda aceita os controles de Mega Drive. Claro, só reconhecendo, né. Ele não vai reconhecer o C e nem o Start. Só vai reconhecer o A e B, né. Que vão ser esses os controles, os botões 1 e 2. Bom, a maioria fazia isso, né. Porque esse controle realmente é muito ruim, cara. Pra qualquer coisa que você tentar. É muito ruim mesmo. Você bota pro lado, o boneco vai pra cima ou vai pra baixo. Então você bota pra cima, não vai. Sem falar que ele tem esses risquinhos aqui em volta do botão. Eles machucam o dedo. Eles machucam com o tempo você jogando. Porque ele é duro. Esse direcional é duro demais. Ele é muito mais duro que o do Super Nintendo. Só pra ter uma ideia. Então o seu dedo começa a ficar marcado. Começa a ficar machucando por causa disso aqui. Então, cara, o controle é impreciso. Ele machuca seu dedo. Ele tem um formato quadrado que atrapalha demais. Cara, é muito ruim. Talvez a única coisa boa dele seja o tamanho do fio. O fio é grande. O fio é bem grande. Mas tirando isso, cara, é um controle que realmente falhou em praticamente tudo que tentou. Ainda bem que o Master System aceita o controle de Mega Drive. Porque se a gente tivesse que jogar com isso aqui sempre, ia ser um problema sério. Bom, galera, é isso aí. Era só a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva no canal também. E não deixe de dizer aí nos comentários também o que você achou. Se você concorda com essa lista, se não concorda. Deixando claro que é apenas a minha opinião. Não é... Eu não estou achando que é isso ou aquilo. Não. É a minha opinião. É só a minha opinião, como a de qualquer outra pessoa. E, claro, você tem as suas opiniões. E deixa aí nos comentários pra gente saber quais os piores controles que vocês julgaram na sua opinião. Na opinião de vocês, tá ok? Galera, agradeço que vocês assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.